O que é o JREI 23? O JREI 23 desta terça-feira está começando e é claro com as informações do dia a dia no último dia do mês de abril e é claro você ficando por dentro de tudo aquilo que acontece na região no Brasil e também é claro os destaques do esporte na tela da TV que mostra você. Vamos aos principais destaques? Franca também vai ser atendida com vacinas contra a dengue. São 21 doses que a cidade vai receber, não só Franca, mas outras cidades também da nossa região. E a gente repercute sobre isso daqui a pouquinho aqui no JREI 23. Afinal de contas é muito importante também essa vacina contra a dengue. Vamos falar de outros assuntos no JREI 23, como a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cria um novo painel de consulta de preços de remédios, para evitar uma série de transtornos que vem acontecendo para o consumidor, para a pessoa que depende aí do medicamento. A gente vai falar sobre isso também no JREI 23. E no Mundo da Bola tem as informações do Santos, que está invicto no Campeonato Brasileiro da Série B, está anunciando reforços ainda para essa temporada, tem aí jogos já marcados para os próximos dias. E a equipe do Santos segue focada, tratando a competição como Copa do Mundo. Então a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho no JREI 23. Tem também, é claro, a preparação da Francana para o jogo inicial da decisão do Campeonato Paulista A4. Tudo isso e muito mais aqui no JREI 23, que está no ar. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante, virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande, construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa Franca. Música 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 Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe. Estamos de volta com o JR23, trazendo sempre as informações do dia a dia para você que nos dá o privilégio da audiência. Falamos muito sobre dengue, as ações elas continuam e agora a franca também foi incluída entre os municípios que estão recebendo as doses da vacina. Joga as imagens na tela, o Ministério da Saúde anunciou a expansão da distribuição de vacinas contra a dengue para 625 municípios. Franca é uma das cidades que formam a área de saúde Três Colinas e serão contempladas com as doses do imunizante. 21.121 doses. A distribuição das doses para os municípios foi determinada com base em três critérios. Ranqueamento das regiões de saúde municípios, o quantitativo necessário de doses, conforme a disponibilidade e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa. O Ministério da Saúde reforça que o público-alvo são as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos. O Centro de Vigilância do Estado de São Paulo diz que aguarda o repasse das novas doses para encaminhar aos municípios. O país tem 3.852.921 casos de dengue e quase 1.800 mortes pela doença. Franca já tem quase 2.500 casos, nove mortes da doença. Tem outras cidades aqui da região que vão receber também as doses da vacina. Tem a arte aí, você vê aqui na tela do JR23. São José da Bela Vista, 567. Pedregulho, 1.007. Restinga, 458. Patrocínio Paulista, 1.030. Rifaina, 232 doses. Itirapuã, 412. Ribeirão Corrente, 346. Jeriquara, 281. E, Cristais Paulista, 589 doses da vacina contra a dengue. 7 horas e 7 minutos. A gente continua falando sobre esse assunto, porque além das doses para auxiliar na prevenção da dengue, tem também aí investimentos que vêm sendo feitos e vão ajudar no combate à proliferação do mosquito que transmite a doença. Joga as imagens na tela. Nós temos aqui informação as cidades de Franca, Buritizau e Tuverava, Ribeirão Corrente, Jeriquara, Cristais Paulista, Batatais, Patrocínio Paulista e Itirapuã, receberam reforço de investimentos no combate contra a dengue. A deputada estadual delegada Graciela anunciou a destinação de verba de R$ 1,1 milhão para os nove municípios da região. Os recursos vêm através de emenda impositiva e já estariam sendo enviados pelo governo do estado de São Paulo aos municípios, segundo a parlamentar. Os recursos serão utilizados para a compra de veículos e equipamentos exclusivos no controle e ações de combate de arboviroses, que são doenças virais transmitidas, como é o caso principalmente da dengue. Franca vai receber duas viaturas para ajudar no combate à dengue. Isso é muito importante. É claro, o investimento sendo feito, o trabalho tem que ser feito na prevenção, exatamente para não chegar nessa época e ter explosão de casos da doença. Ainda falando sobre a vacina, isso é indiscutível, elas salvam vidas. Dados, inclusive, foram divulgados recentemente pela Organização Mundial da Saúde. As vacinas salvaram mais de 154 milhões de vidas nos últimos cinco anos, o equivalente a seis vidas por minuto. Os dados são tirados de um estudo da Organização Mundial da Saúde, publicado nesta quarta-feira pela revista científica The Lancet. A OMS destaca em um comunicado que a estimativa é limitada, já que o estudo cobra a imunização contra apenas 14 doenças. Graças à imunização, uma criança nascida hoje tem 40% mais chances de comemorar o quinto aniversário do que uma nascida 50 anos atrás. Mais e mais vidas estão sendo salvas, enquanto mais e mais doenças são preveníveis por vacinas. Mais vidas estão sendo salvadas, quanto mais e mais vidas estão sendo preveníveis. O estudo mostra que a grande maioria das vidas salvas pelas vacinas no período foi de lactantes. Entre as vacinas incluídas na pesquisa, a do sarampo teve impacto mais significativo na redução da mortalidade infantil, com 60% das vidas salvas. Uma outra informação importante, a Anvisa lançou uma nova ferramenta para ajudar as pessoas em relação aos preços de medicamentos. Alguns problemas estão acontecendo, veja só. A atenção, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou um painel para facilitar a consulta de preços de medicamentos vendidos no Brasil. A partir de agora, farmácias, drogarias, laboratórios, distribuidores e importadores não podem cobrar acima do preço permitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Até então, a lista de preços máximos permitidos para a venda de medicamentos era disponibilizada no portal da Anvisa e atualizada mensalmente. Com esse painel, além da lista, os consumidores vão poder fazer consultas mais específicas usando o nome do medicamento, o princípio ativo ou o número de registro. Caso o consumidor perceba que o preço de um medicamento está acima do permitido, a orientação da agência é encaminhar uma denúncia à própria Câmara de Regulação. Intervalo rápido e já já a gente está de volta com mais informações no JAI 23. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Música E agora no JA23 vamos falar sobre um assunto realmente importante Que gera muita discussão Afinal de contas, praticamente hoje todos nós dependemos da rede de computadores Da internet e principalmente das redes sociais Muito tem se questionado em relação ao uso dessas ferramentas E possíveis normas que possam fazer uma regulação do que pode e o que não pode Através aí da rede mundial de computadores Que é a internet e principalmente o uso das redes sociais Vamos entender Segundo o governo, a criação de regras para as plataformas digitais é um tema prioritário A ideia é aumentar a responsabilidade administrativa e cívica das plataformas Mas sem tratá-las como meios tradicionais Nós precisamos fazer esse debate também de forma equilibrada sobre a responsabilidade das plataformas Mas que se a gente fizer uma reversão da regra tradicional E passar a tratar as plataformas como meios de comunicação diretamente responsáveis por tudo que eles publicam Então isso tem potencial de gerar um efeito de silenciamento bastante delicado E criar uma insegurança jurídica que não interessa para quem quer um debate público forte, com liberdade de expressão O secretário de políticas digitais da presidência falou sobre o assunto durante o simpósio Sobre regulação das plataformas eletrônicas Realizado na Câmara dos Deputados Na ocasião, o deputado Orlando Silva cobrou do Executivo e do Legislativo uma posição mais clara em relação ao tema É preciso questionar, é necessário, adequado ou não haver regulação da plataforma digital Se a resposta é não, estamos entendidos E mantenhamos a imunidade que essas plataformas têm hoje no Brasil Objetivamente Se a resposta é sim, precisamos entender quais são os termos Para o professor Davi Nemer, não se deve confundir regulamentação com o fim da liberdade de expressão Segundo ele, normatizar as plataformas digitais é urgente É urgente principalmente porque hoje as redes sociais, as plataformas fazem parte do nosso dia a dia E elas estão inseridas em todos os aspectos da nossa vida Então hoje a gente tem as empresas mais poderosas e ricas do mundo Que não gostam de qualquer regulamentação É uma indústria que não tem regulamentação Como que é isso? Por que todas as indústrias têm leis específicas e essa não? Sabe? É claro que tem que ter É assunto polêmico A gente volta a falar sobre isso nas próximas edições do JR23 Vamos para o intervalo rapidinho E no próximo bloco já tem as informações do Mundo da Bola O esporte é destaque aqui na tela da TV que mostra você Basta olhar para o lado ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Estamos de volta com o JAI 23 e agora é hora de falar da Associação Atlética Francana. Francana que durante a semana teve aí a agenda divulgada, né? Jogadores estão de folga, né? Desde ficaram ontem, estão de folga hoje. E retomam as atividades aos treinos já a partir de amanhã, visando a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista da Série A4. Já que o acesso está garantido. A Francana realmente já garantiu a sua vaga na temporada do ano que vem, na terceira divisão do futebol estadual. E os jogos já foram definidos, né? As datas dos jogos decisivos que acontecem para se definir, né? Quem realmente vai ficar com o título. E está aí na tela para você, né? O primeiro jogo já no sábado agora. Três horas da tarde no estádio Décio Vita em Americana. O Rio Branco que também é uma equipe tradicional do futebol do interior. E aí as duas equipes medem forças no sábado à tarde, né? Na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista A4. O jogo de volta será no dia 12 de maio. No domingo, 10h30 da manhã, no estádio Lanchão. Estádio José Lancha Filho. Francana, por ter feito aí a melhor campanha, tem aí a vantagem de decidir em casa diante da sua torcida. Com o Lanchão completamente lotado. Eu não tenho dúvida disso que no próximo domingo, dia 12 de maio, com certeza vai ser aí uma grande festa para coroar essa temporada maravilhosa que a Francana vem fazendo no comando do técnico Vantuiu Rodrigues. Pode voltar para cá. É claro que durante a semana a gente vai divulgando também em relação aí as informações da Associação Atlética Francana, visando aí a decisão, né? Valendo o caneco do título do Campeonato Paulista A4. Quem sabe a Francana conquista esse troféu aí. E com certeza seria muito bacana para a cidade, para os torcedores que estão empolgadíssimos agora com a Associação Atlética Francana. A gente continua falando de esporte. Pode jogar na tela porque amanhã tem a Copa do Brasil, né? Meio de semana com Copa do Brasil. Jogos que movimentam os grandes de São Paulo. Nós temos aí o América de Natal enfrentando a equipe do Corinthians, às 8 horas da noite, nesta quarta-feira. Portanto, amanhã. Aí na quinta-feira, nós temos já a equipe do Águia enfrentando a equipe do São Paulo, às 7h30 da noite. E o Palmeiras encarando a equipe do Botafogo, de Ribeirão Preto, 9h30 da noite. Jogos válidos aí por mais uma rodada da Copa do Brasil, né? Agitando também esse meio de semana. E ainda também falando do Mundo da Bola, Quem tá aí agora com tudo, né? Anunciando, inclusive, novos reforços é a equipe do Santos, que foca todas as suas atenções no Campeonato Brasileiro da Série B. Dois jogos, duas vitórias. Vem fazendo boas partidas. E o treinamento também tá sendo firme, né? Da equipe do Santos aí, já avisando essas partidas. Próximo jogo do Santos será só na segunda-feira, dia 6 de maio, contra a equipe do Guarani. Mas o Santos anunciou a contratação do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, em negociação que envolveu a ida de Felipe Jonathan ao Fortaleza. O Alas chega com o contrato de empréstimo até o final do ano. Depois assinará um novo vínculo definitivo em janeiro de 2025 a dezembro de 2026. O argentino tem passagens pelo futebol do país, né? E também pela Espanha, antes de chegar ao Brasil. No Fortaleza foram 21 partidas e duas assistências. Ele foi um dos jogadores mais atingidos pelo atentado contra o ônibus da delegação, promovido por uma torcida organizada do esporte. Realmente algo muito triste, né? No futebol, mas o próprio Escobar diz que tá tudo legal, que tá bacana, tá focado agora em jogar pela equipe do Peixe. Vamos ver o que ele disse. Estou muito bem, eu voltei muito forte a jogar, rapidamente. Estive 20 dias fora de campo, somente. E nada, o trabalho é assim, muita exigência, tem que estar forte na cabeça. E eu voltei muito bem. Eu venia jogando, joguei no último partido sul-americano. Sim, entrenei, entrenei. Apenas cheguei aqui, em Santos. Eu entrenei. Quando o grupo estava concentrando e tinha jogo, eu entrenei. Eu gosto também do ofensivo, e do defensivo também, né? Que é o trabalho. Me gosto muito passar ao ataque. E, bom, também me gosto muito de defender. E minhas características são essas, né? Por isso que estou aqui, me disseram aqui para fazer esse trabalho, né? De defender e ajudar ao ataque. Boa sorte aí ao novo reforço da equipe do Santos. Na quinta-feira, o Sérgio Franca Basquete também inicia a sua decisão, né? O play-off do NBB contra o Paulistano. Primeiro jogo sendo realizado aqui no ginásio poliesportivo. Na quinta-feira, 8 da noite, play-off melhor de 5. Primeira partida aqui, depois duas em São Paulo. Se tiver necessidade, quarto e quinto jogos acontecem também no ginásio Pedrocão. Final de programa, final de JR23. Amanhã a gente está de volta com mais informações. Dando aí, é claro, né? As boas-vindas ao mês de maio e você sempre junto com a gente aqui no JR23. Boa noite. Tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvido e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se beber Essa é a nossa Franca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. www.portaldefranca.com.br www.portaldefranca.com.br